A missa foi na concatedral Nossa Senhora da Glória, que ficou lotada de fiéis e a participação de padres de toda a Diocese. Durante a terça-feira, os sacerdotes se reuniram na casa de formação em preparação à Semana Santa. E à noite, fizeram a renovação das promessas sacerdotais, na celebração presidida pelo bispo diocesano Dom Edgar. E o valor aos seres humanos é... A Eucaristia foi o modo que Jesus escolheu para permanecer conosco. E sem o sacerdócio, nós não temos a Eucaristia. Então, para nós, é um dia muito importante. É o dia do padre por excelência. Então, nós, padres, passamos a tarde toda em oração, reflexão, tivemos o nosso momento de confissões. E agora, à noite, renovamos o nosso compromisso, ou seja, o nosso desejo de dar continuidade à missão que nós assumimos no dia da nossa ordenação. Após a renovação, a benção dos santos olhos, um dos momentos mais importantes da Semana Santa. Os olhos do Crisma, dos enfermos e dos catecúminos foram levados até o altar para a benção invocada pelo bispo. A missa dos santos olhos é tradicionalmente celebrada na quinta-feira. Mas, aqui na Diocese, por conta da distância entre municípios, a exemplo de Palmas e Capanema, a celebração foi adiantada para a terça. Após o término do rito, os padres voltam para suas comunidades e levam a porção dos olhos para serem usados na prática dos sacramentos aos fiéis. Ao longo do ano, os olhos são usados durante a Crisma, para os crismandos, também para os doentes, os enfermos, e para os catecúminos, ou seja, os batizados. E também, quando temos ordenações sacerdotais ou episcopal, também esses olhos são usados. Então, eles são, em geral, essa missa acontece nas quintas-feiras de manhã. A missa chamada missa do Crisma, a missa da unidade. Mas, em virtude aqui da praticidade, estamos fazendo-la agora, nesta terça-feira à noite.